O Dani Lee, o beat que agita as favelas Tá, essa é mais uma O WS da igrejinha que agita as favelas Pode vir da nada, só safada, só peca Mais uma do RD, aquecimento pra donzela Joga a perna por cima, trepa, pode, pode, trepa Joga a perna por cima, trepa, pode, pode, trepa Eu sei que você quer, eu sei que tu gosta peça Bota, 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 bota Bota, 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 b Bota, bota, pede, pede ela É na funk do momento, bota, bota pra bombar